Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai pirar Tá bom demais pra dançar, pra curtir Neto e Diego tocando Delícia, a menina dançando Tá todo mundo louco pra pegar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai suar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai pirar Tá bom demais pra dançar, pra curtir Neto e Diego tocando Delícia, a menina dançando Tá todo mundo louco pra pegar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai suar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai pirar Uau, 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 hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai suar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai pirar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai pirar Faz o papai gemer, faz o papai pirar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai suar Uau, uau, hot, hot, sensual Faz o papai gemer, faz, faz o papai pirar